Ó, mais uma cobrinha ali. Todos eles torapam alguma coisa, né? Vamos levar essa cobra, pelo menos é pra vender pro... Oh, tadinha, a gente já pegou o corpo dela, dá pra gente vender pro milzinho, né? Errei feiamente. Um forasteiro... Nossa, errei feiamente no... Caralho! Vamos vir por aqui. Ah! Ah, vamos dar cabo dele. Tem dois? Surgiu do inferno, né? É, eu devia ter vazado. Economizar minha faquinha. Caralho, a gente pode tacar um ovo. Eu vou tentar... Vou preparar uma aqui, né? Mais duas, 39. Dá pra tacar ovo, eu vou tacar um ovo em alguém. A gente deve ganhar alguma conquista. Mano, dá pra tacar um ovo. Minha mission agora é tacar o ovo em algum ganado. Com certeza que vai abrir um ativante. Vamos lá.